Meu boa tarde a todos presentes, cumprimento nessa tarde o presidente dessa mesa diretiva, cumprimentando também, cumprimento os demais, os nobres Edil, presente, parabéns a cada ação realizada por cada um dos senhores durante essa semana que passou e que está iniciando, a semana que passou. Também, meu boa tarde, quero estender a família presente aqui do senhor Irmão Dálio, cariosamente conhecido por nós como Irmão Dálio. Também eu quero dar meu boa tarde a todos que estão nos acompanhando através das redes sociais. Bom, eu queria trazer aqui, antes de trazer a homenagem a esse servidor, que é o senhor Irmão Dálio, eu gostaria de dizer algumas ações minhas que foram realizadas pelo dia de hoje. Estive presente na comunidade ali do bairro São Francisco, ouvindo o senhor Lau, qual comunidade também tem como representante o vereador José Sirineu. Então, nessa ação juntamente com ele, nós tomamos a iniciativa de fazer uma indicação, vereador José Sirineu, da iluminação pública ali da rua Pedro Glomique Filho, que liga os bairros ali do bairro São Francisco até o bairro Jardim Internacional. Em conversa com um dos moradores ali do bairro Internacional, o senhor Ailton da Costa Gonçalves, transmito a ele o meu boa tarde, ele disse que tem algumas crianças que fazem uso ali do transporte coletivo na parte da noite para ir até o colégio Roosevelt, e realmente a iluminação pública ali daquela rua está muito precária. Então, será encaminhado, viu, vereador José Sirineu, esse pedido aí, a pasta responsável, e vamos tentar, de uma certa forma, sanar essa dificuldade ali. Estive também... Estive também na Secretaria de Saúde, e o secretário, mediante uma petição do munícipe que faz uso do sistema de saúde da nossa cidade, e ele já tomou as medidas cabíveis para sanar a dificuldade da paciente. A paciente solicitou uma ultracistografia da bexiga dela, e realmente é um exame que nós não conseguimos aqui no nosso município. Então, a equipe já se mobilizou entrando em contato com a Adriela da vigésima regional, e também com a Janaine, que é a diretora lá do setor lá no SISCOPAR, Sistema Único de Saúde do Paraná, para que o médico que fez a solicitação desse exame para ela, preencha uma TF para poder ser sanada essa dificuldade aí. O secretário da Saúde está de parabéns pelas ações que eles têm realizado aí. Eu sei que a dificuldade é muito grande, mas devagarzinho essa equipe está lutando aí, e logo estaremos sanando as demais dificuldades. Bom, quero falar sobre a... quero falar sobre essa... esse pedido aqui, indicado pelo vereador Adriano, que ele protocolou antes de sair dessa casa de lei, de pedir a licenciatura, ao senhor Aldalho José da Silva. Eu gostaria que o pessoal encaminhasse as imagens ali, enquanto estarei pedindo a essa casa de lei que olhe, com bons olhos, a este servidor. O senhor Aldalho sempre esteve presente, não só na sua família, mas também junto aos trabalhos direcionados ao município dessa cidade. O senhor Aldalho é um homem muito religioso, como vocês podem ver, fez parte aí dos serviços públicos, foi vigia, guarda municipal, músico. E o mais interessante que tudo, ele sempre direcionou toda a sua luta, a sua batalha nos caminhos do senhor. Eu gostaria de dizer à família que, carinhosamente, como nós o chamávamos de irmão Dálio, ele combateu o bom combate. Foi um homem que... ele pode ter terminado a sua carreira, mas ele guardou a sua fé, né? Eu tenho certeza, a citação de segundo Timóteo, do capítulo 4, versículo 7, 6, refere-se a isso. E qualquer um de nós que preservarmos a coroa da justiça, o senhor nosso Deus, o nosso justo juiz, ele dará também a todos essa garantia. É só amarmos e aceitarmos a sua vida. Parabéns à família, espero que essa casa de lei realmente aprova e que essa homenagem seja dada a ele para reconhecimento de um belo trabalho desse nosso servidor. Quero agradecer a presença aqui da dona Marieta, sua esposa, né? Sua família também presente aqui, a Luzia, Carmelita, a Valtide, a Ivonete, a Maria Valdir, a Ruth e a Valdete e os seus netos, né? Os netos do irmão Dálio, que é o Hélder, o Tiago e a Andressa. Muito obrigado, eu agradeço. Essa casa de lei agradece a essa família pelo trabalho realizado pelo irmão Dálio aqui no nosso município. Receba a nossa saudação dessa casa de lei. Sem mais, agradeço a todos, agradeço a oportunidade, presidente, e uma boa tarde a todos. Obrigado, presidente. Mais uma vez, mais uma vez aí, parabenizar a família do irmão Dálio e agradecer a vocês, né? Nós vemos o comportamento de vocês aqui permaneceram do começo ao fim. Isso se chama educação. Parabéns a vocês. Eu tenho certeza que essa casa levará essa homenagem à frente e será realizado sim, tá? Muito obrigado.